Olá, meu nome é José Palazzi, eu sou diretor sênior e líder da Qualcomm no Brasil e hoje eu quero parabenizar o Centro Universitário Facens pelos 45 anos de história de superação e sucesso preparando profissionais para o mercado de trabalho com dedicação e excelência sempre com o compromisso com a educação eficaz dos seus alunos, qualidade e competência do seu corpo docente e proximidade e parceria com os melhores provedores de tecnologia cuidando da proliferação do bem precioso chamado informação e são 45 anos de pura inovação na forma de levar a informação vejamos por exemplo o Smart Campus que funciona dentro da Facens é uma verdadeira micro cidade com elementos de uso prático e que são desenvolvidos pelos próprios alunos para testar e desenvolver conceitos que depois se tornam práticos e os laboratórios de ponta instalados na Facens que recriam ambientes dos clientes e conferem experiência de trabalho aos seus alunos antes mesmo de irem para o mercado de trabalho portanto, celebrar esse momento tão especial com a Facens nos honra a Qualcomm, como uma empresa comprometida em promover melhor qualidade de vida à população provendo tecnologias que facilitam a comunicação entre as pessoas e as coisas tem imenso orgulho de participar desse momento da Facens e desejamos a Facens e seus colaboradores muitos anos de vida com vigor na vanguarda tecnológica, contribuindo na formação de uma sociedade melhor para o Brasil Parabéns vocês!